Olá, meus irmãozinhos, ovelhas queridas, amadas de Jesus. Deus te ama, você sabe disso, não sabe? Deus te ama demais, 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 demais. Mas como que o Senhor sabe disso, bispo? É fácil, é que você daria seu filho para salvar a vida de alguém? Não, né? Jamais. Jamais daria um filho nosso para salvar a vida de um filho de alguém conhecido, não faça, imagina desconhecido. Então, a prova de amor, que nem precisa disso, de Deus para conosco, foi essa. De pegar o único, e era o único, né? Se tivesse três ou quatro, mesmo assim, possível. Era o único, ele deu por sua causa, por isso eu posso dizer que Deus te ama demais. Demais, demais, demais. Você foi o maior investimento de Deus. A gente percebe porque ele fez as coisas com a palavra, né? Mas nós, ele fez com as mãos, né? Nós somos a obra-prima do Senhor, a bênção do Senhor. Nós não somos o seu ponto fraco, tá? Como um pastor muito famoso falou aí. Mas ele já se recompôs, já se retratou. Eu até fiquei admirado por ter feito isso. Um pastor muito famoso aí falou que nós somos o ponto fraco de Deus. Aí ele foi bombardeado, né? Eu mesmo escrevi, eu não me lembro quando, mas escrevi. Falei, filho, Deus não tem pontos fracos. Quem tem pontos fracos somos nós. Deus não tem calcanhar de Aquiles. Fraquezas. Se não, não é Deus. Não, nós somos o ponto fraco. Não, não somos. Não somos. Não compare o ser humano com Deus, gente. Não tem como. Não tem como. É, mas se mexer com a gente, Deus reage. Mas isso não tem nada a ver com fraqueza. Tem nada a ver com proteção, com livramento. Deus não tem fraqueza. Deus não é fraco, não tem fraqueza. Deus não tem sentimento, não tem fraqueza. Deus é poder. Deus é amor. Mas amor é sentimento? Não. Amor é dom. Amor humano, sim, é sentimento. E sentimento não preza pra nada. Mas o amor de Deus é um dom. É o dom maior. É maior que a fé, que a esperança. É maior que tudo tá na Bíblia. Entre a fé e a esperança e o amor. A Bíblia diz, o maior destes é o amor. Porque foi por amor que ele fez tudo isso por nós. Então, querido, tá? Deus te ama demais. Escreve aqui embaixo, Deus me ama. Escreve. Deus me ama também, né? Mas eu quero que você escreva pra você. Deus me ama. E ele te ama do jeito que você é. Tá? É. O amor dele é a coisa mais linda que existe. E é bom quando você ama a Deus. Aí fica mais lindo ainda. Vamos orar? Pedir a Deus pra abençoar a nossa noite de sono. Nosso dia. Descanse. Eu vou descansar também, porque eu tô precisando bastante. Mas eu quero declarar que as suas mãos sejam abençoadas. Suas mãos sejam consagradas. E que Deus venha quebrar toda a maldição das suas mãos. E até dia 30, você venha dar o seu testemunho aqui no canal. De que o milagre aconteceu e você recebeu a vitória. Olhem comigo. Pega o seu copo com água. Olha o meu aqui, ó. Pai, em nome de Jesus. Pai, agora meia-noite. E eu quero aqui orar juntamente com todas as ovelhinhas. Declarando o seu amor por elas. Por favor, meu Pai. Consagra poderosamente a vida delas. Consagra a noite de sono. Que seja tranquila, agradável. Que eles venham descansar realmente. E abençoa, meu Deus, o domingo delas. Que elas possam estar na sua casa, te servindo, te honrando. Te glorificando. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha ungir, abençoar todas as mãos que estão estendidas agora em direção ao celular. E até o dia 30. Coloca o resultado positivo, a bênção financeira, o milagre que elas precisam. Eu te peço isso, meu Deus. E onde elas colocarem essas mãos, seja abençoado. Abençoa o nosso final de semana, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Cada fotografia que está aqui comigo e aquelas que estão sendo enviadas, sejam abençoadas. Eu declaro isso. E consagra o nosso copo com água poderosamente. Que em beber da água, Deus, ela seja curada, livre e abençoada. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Beba a sua água. Oh glória, que maravilha. É a minha água, tá gente? Que eu carrego comigo, tá bom? Durma com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Vai pra igreja, se não puder. E sejam conosco no canal, ou meio-dia, ou às nove da noite. Amo vocês, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.